Música Oi, oi meninos e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! E hoje vamos fazer um desafio que a gente propôs no vídeo anterior. Sim, que vai precisar de toca na cabeça. Sim, por conta do meu cabelo, gente. Eu não estou afim de cortar ele. Está em um tamanho ótimo. E vamos fazer o que? Eu vou ficar embaixo de uma bolha de slime, gente. A minha mãe e meu pai vão fazer a bolha e eu vou estar lá embaixo. E Deus Pai vai tudo grudar e... Não sei, mas vamos lá. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, também se inscrevendo aqui no canal. E ativando o sininho da notificação para você não perder nenhuma novidade, gente. Só clicar em botão inscrever-se que a gente já está rumo aos 2 milhões de inscritos. Então divulga aí para os amigos, compartilha no Facebook, manda em grupo de WhatsApp. Para a gente chegar logo aos 2 milhões de inscritos. E esse vídeo vai ter meta de likes, de 30 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. Então história da dar em like. E agora vamos para o vídeo. Deus! Se não quiser botar a toa aqui... Meu Deus! Eu estou muito feia! É agora, hein, Carol? Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Qual a regulated... Calma aí! Calma aí! 度 itin! Vai dar certo! Se prepare Carolina! Agora! Agora! Ei Carol! Conseguimos! Uhul! Olha a Carol! Socorro! Olha aqui Carol! Gente! Alguém me tira daqui! Que coisa doida! Olha para cá! Ai! Gente! Não estou aguentando! Olha isso! Slime! Quase! Foi mal! Quase! Quase Carol! Opa! 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 Já meu chó! Um! Dois! Três! E agora vai! Nossa! Ih! Olha para cá Carol! Muito bom! Arrasou! Ai! Eu sou maneiro! Toda vez eu olhei! Mostra as suas costas Carol! Vê a tela! Gente! Olha as costas da Carol! Eu acho que essa blusa não salva não! Meu Deus! Será? Eu acho que se botar de um molho... Ah! Olha aqui! Está saindo! Espera aí Carol! Deixa eu tirar um pouco! Tá! A blusa não perdeu! Ai! Que bom Carol! O cabelo perdeu! O cabelo perdeu! O cabelo perdeu! Foi muito legal! Sério! Eu adorei! A última! Ainda consegui olhar de lado! E é muito maneiro! Porque você vê tudo meio fosco e tal! E se vocês quiserem que a minha mãe esteja no meu lugar... Ai não! É... Meta de likes! 30 mil! Não! Para eu entrar nisso aí eu quero 50 mil likes! Cruzes! O que? 40 mil e ela entra! 50 mil! Não se fala mais nisso! 40 mil! Tá bom gente! 40 mil eu entro na bolha! 40 mil a minha mãe entra! E... Sem aquela! Sem o meu pai entra! E eu quero muito compartilhamento também! Isso gente! Muitos compartilhamentos! No Facebook! No grupo de amigos! No WhatsApp! E é isso! Foi esse vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram! Clique em gostei! E não se esqueça de se inscrever no canal! Beijos alegres! Deixe-me assistir para todos vocês! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!